Os empreendedores brasileiros, apenas 14% têm ensino superior, diferentemente dos Estados Unidos e outros países que 58% têm. Não que ensino superior seja imprescindível, mas se você aprende, é. Bill Gates não se formou, Bill Gates deixou Harvard. Simplesmente ele estava mais avançado do que Harvard, ele estuda sei quantos livros por semana. Você não pode usar Bill Gates como paradigma? Bill Gates abandonou Harvard, porque ele já estava além do tempo. A cabeça dele de tanto estudar, de tanto ler, de tanto pesquisar, o cara estava além do tempo. Por isso que ele deixou o diploma. E outros também. Ah, mas fulano conseguiu ser rico, milionário e não estudou. Mas é um ou dois ou três. Você acha que Jean Guierdniz, que saiu da Santana dos Garrotes, ia conseguir dinheiro? Ia conseguir mudar a vida se não tivesse estudado? Claro que não. E assim, muitos de vocês também, se não procurarem angariar conhecimento para aplicar na sua ambiência, na sua influência, na sua esfera, no seu negócio, não vão mudar de vida também. Não vão mudar de vida. Então, a gente só tem 17% da população com idade universitária na universidade. É o pior índice da América Latina. O pior índice da América Latina. A gente pede para todos os países da América Latina. Inclusive, a Bolívia, que tem 22%. Lá, os jovens vão mais para a universidade que no Brasil. E os 83%? Como não tem bolsa, como não tem emprego, às vezes o cara quer ir, mas não tem nem o que comer, não pode pagar. Os que querem, não pode pagar, porque não tem a vaga. Por aí vai. Essa é a situação do ensino brasileiro. Além do ensino básico, sem o ensino de má qualidade, o ensino superior passa por esse problema. Obrigado.